Música Quando a magua ia, mais havia Quando a parecida parecia E você não entra nessa ciranda O que será? Não sabe não, quem sabe a noite O coração fogando Faz se rimar, ama com seu pipa Faz se rimar, ama com seu pipa Falando que é demais A quantidade de um abombaram Alguém tem no do пам E ai, 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 aiИ Quando a magua ia, mais havia Via Via Quando a parecida parecia Via Se você não entrar nessa cironda Será que a sableza o te escape de cor Rouco A se rimar, olha o mac o seu pimbá A se rimar, olha o mac o seu pimbá Palango pede mais a quantidade de um algo肥 missionary Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Leninha Lá vem a lua nos seus olhos cor de prata Ó que bela noite para uma serenata Já tem a lua com seus olhos pra estragar Ó que bela noite para uma serenata Quando a água ia malha, minha Quando a parecida parecia Se você não entrar nessa ciranda O que será? Não sabe o que é só da noite O coração mandando Vai se rimar, vai lá com seu bibá Vai se rimar, vai lá com seu bibá Falando que é demais, a gente toca Tudo, 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 tudo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Lá vem a lua com seus olhos pra estragar Ó que bela noite para uma serenata Ei, a lua sonha com seu de prata Ó que bela noite para uma serenata Lá vem a lua com seus olhos pra estragar Ó que bela noite para uma serenata Lá vem a lua com seus olhos pra estragar Ó que bela noite para uma serenata Lá vem a lua com seus olhos pra estragar